Fala, Tanaka, que a Selic vai cair, todo mundo já sabe, já não é mais novidade para ninguém, mas onde a gente consegue investir para ganhar da Selic agora, Japão, para ganhar com essa queda da Selic? Eu vou trazer para vocês aqui hoje três fundos imobiliários para vocês investirem e ganhar dinheiro com essa queda da Selic. Vou mostrar para vocês também quanto rende cada fundo desse com dividendos, a gente vai chegar num valor que pode surpreender. É, Tanaka, e para trazer esses três fundos imobiliários para você ganhar dinheiro também com essa queda da Selic, eu trouxe para vocês baixarem já de cara o relatório da IKI Research com esses três fundos imobiliários. Vão ter muito mais detalhes do que o japonês vai falar por aqui. Então, Tanaka, abre esse olho aí e já baixa o link, vai estar aqui embaixo, totalmente de graça para você, com vários gráficos que a Carolzit e o Moran fizeram com todo carinho desse universo. Aqui que a Selic vai cair, eu estou ligado que você já sabe, inclusive você deve ter feito aí bons prefixados ao longo do tempo para você manter a sua taxa linda, maravilhosa. E a gente sabe que quando a Selic está muito alta, a parte de renda variável vai muito mal, não só as ações como também os fundos imobiliários. Mas os fundos imobiliários têm se recuperado bastante esse ano. Desde a pandemia eles andavam muito de lado, porque não sabia como seria de fato essa retomada da economia que a gente vem vivendo desde então. E aí os fundos imobiliários têm o IFIX, que é como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários, que é uma carteira de fundos imobiliários que traz ali a média de todos os fundos imobiliários dentro dessa carteira. E o IFIX só esse ano já subiu quase 13%, então ele consegue subir devagarinho, não é uma subida rápidão, é bem devagarinho a subida. E de fato o IFIX está dando um baile hoje em várias classes de ativos, porque sim, os fundos imobiliários são um desses caras que se valorizam quando a taxa Selic cai. Quando acontece isso, basicamente acontece três coisinhas. Primeiro é essa migração, tanto quando a Selic sobe muito e muita gente sai da renda variável e vai para a renda fixa e acontece o oposto, quando a taxa Selic começa a cair. E quando está lá embaixo isso acontece cada vez mais rápido. Então o que muita gente tem feito é se antecipando e pegando fundos imobiliários bastante descontados e isso fez com que o IFIX andasse bastante esse ano. Agora está acontecendo exatamente o contrário. Todo mundo está saindo da renda fixa e indo para a renda variável. E aí tem algumas coisas que você precisa estar ciente. A renda variável, não sei se você está ligado, ainda varia. Ah, vá, é mesmo? Então se você não tem estômago ou nunca investiu, comece devagar, não custa nada, coloca o pezinho na água. Antes de entrar no banho, mete o pezinho lá e sente se a água está fria e se o seu corpo contrai em partes doidonas. Ai, que delícia! Em segundo lugar, o que acontece é a reprecificação dos ativos, dos fundos imobiliários. Então quando está o momento de mais tensão, quando você traz ali o fluxo de caixa, né, que esse imóvel vai gerar ao longo da vida dele para o presente, a gente tem que utilizar uma taxa de desconto, que é, por exemplo, o que acontece se você tivesse investido num imóvel e tivesse investido no Tesouro Selic, por exemplo. Então normalmente o que é utilizado como essa taxa livre de risco é o Tesouro Selic. Quando o Tesouro Selic cai, essa taxa livre de risco também cai. E aí o que acontece é que o preço dos imóveis tende a subir. Então o que está acontecendo agora, o que vai acontecer cada vez mais é essa reprecificação e pode ser que os imóveis tenham valorizado um bocadão com esse trem aqui. Isso acontece também em empresas, né? Se você pega empresas foguentinhas lá atrás, tinha um valuation gigantesco, precificando ali o futuro e trazendo para o presente. O valuation dessas empresas diz bem caro e acosinou também a queda nas ações. Por que, Brasil? Porque o preço acompanha também os valuations dessas empresas. Então a gente, sabendo que a taxa de juros poderia ficar mais alta por mais tempo, o pessoal fala, mano, vou deixar meu dinheiro quietinho aqui, que é o tal custo-oportunidade também, ao invés de investir em empresas foguentinhas. E agora acontece exatamente o contrário. Então se uma empresa está pagando mais dividendos, por exemplo, um fundo imobiliário, as pessoas preferem colocar o dinheiro no risco e receber mais dividendos do que deixar o dinheiro delas na renda fixa. E a terceira coisa que ajuda os fundos imobiliários é o tal dos financiamentos. Com a taxa de juros muito alta, fica muito caro financiar. E, obviamente, as construtoras, sabendo disso, dão uma segurada também. Porque não adianta elas gastarem mais, porque elas também vão pagar uma taxa maior de juros ou as coisas normalmente ficam mais caras em tempo de taxa de juros altos, porque normalmente é período que o IPCA está altão, que a inflação está alta. Então, obviamente, os preços materiais também estão mais caros. Então as construtoras gastam mais e na hora de vender não conseguem vender. E aí agora, com a taxa de juros baixa, todo mundo, além de ficar mais barato, construir, obviamente, as pessoas conseguem financiar. E aí o setor imobiliário dá aquela avrauseada. Tem aquela história sempre, te olhando o passado, não dá para prever o futuro, mas dá para dar uma rimadinha, dá para sentir um cheiro de alguns ciclos que acontecem. Esse gráfico que vocês estão vendo agora aí na tela é o comportamento do IFIX perante a volatilidade da Selic. Então a gente vê aqui que mais ou menos em 2007 a Selic começou a despencar e o IFIX, adivinha, deu aquela avrauseada para cima, que muita gente tem saudade. E agora que aconteceu essa subida novamente da taxa Selic, ela continuou de ladinho, como falei para vocês, que desde 2020 ela continuou de ladinho e agora está ultrapassando já a taxa de juros. E aí, obviamente, nesses momentos que você tem e espera-se, na verdade, essa alta, o novo ciclo de alta dos fundos imobiliários. Também tem uma relação bastante forte com a NTNB, que é o tesouro atrelado à inflação, a taxa que ele te paga, então ele paga IPCA mais alguma coisa e essa taxa de mais alguma coisa, que é o prefixado, vem caindo cada dia mais se o IFIX está subindo. Então os prêmios também já começam a fazer essa inversão e aí esses dois indicadores é bastante legal que você olhe sempre na hora de começar a colocar o seu dinheiro nos fundos imobiliários. Mas Japão, desenrola aí, abre esse olho aí, que vamos para os fundos imobiliários. Vamos, Taraka, não precisa comer o rabo não, vamos embora. O primeiro deles é o BCIA, que é um fundo imobiliário que atua para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Esse fundo aí é um FOF, ele é do Bradesco, ele faz a gestão de outros fundos, então ele compra e vende fundos imobiliários, feito uma vaca doida, ele faz essa gestão ativa dos fundos, então às vezes ele acha que o fundo está descontado, ele compra e se ele achando que estiver já precificado no preço-alvo, ele vende, fica fazendo esse movimento. Então, Fund of Funds e esse cara aqui, como eu falei para vocês, tem uma carteira já bem diversificada, a carteira deles vai estar no relatório para vocês degustarem cada fundo imobiliário. Inclusive, se você não quiser investir num cara desse, você pode investir e copiar a carteira desse fundo imobiliário. E o outro fundo imobiliário, agora já na parte real mesmo, Real Estate Zera na veia, o Brésco Logística sempre aparece das carteiras mais recomendadas pelos analistas, todo mês quase, o que o Japão faz, ele aparece lá. Vou deixar aqui embaixo para vocês verem também esses fundos imobiliários mais recomendados, que está no canal do Investir e Gostar Shorts, está lá para vocês darem uma olhadinha também. E uma coisa muito legal do Brésco Logística, porque além de ter vários imóveis topzera, ele tem 67% do seu fundo alocado na Last Mile, ou seja, aquela região ali perto de São Paulo, principalmente, que obviamente o cara consegue distribuir e entregar as coisas rapidão. No relatório também vai ter todos os inquilinos do Brésco Logística. E o outro fundo imobiliário é o RBR Y11. Essa criança aqui é da RBR, ele é um fundo de papel, que é um dos fundos imobiliários, inclusive, dos mais topzera dentro desse setor e que está ali, segundo a Carolzinha, num preço bastante topzera. Por que, Brasil? Se vocês não sabem, o Guilherme Ache, o Ache, que derrubou a herbizinha do fundo esquadra, ele está falando também de tomar muito cuidado com os fundos de papel. E eu vou deixar aqui para vocês o vídeo que eu falei sobre esse movimento, que ele fala que, obviamente, os fundos imobiliários, se não bem geridos, podem ser, sim, uma pirâmide financeira, a lá 1, 2, 3 milha. Então, eu vou deixar aqui para vocês verem o vídeo também. E esse cara aqui se baseia em três pilares para poder investir. O primeiro deles é investir em crédito muito topzera, acima de BBB, que ele consegue deixar a carteira mais perene. Ele pega uma outra parte, que normalmente é o que dá ganho de capital para esse fundo, que ele pega, coloca em uns papéis mais foguentinhos e também outras cotas de fundos imobiliários. E o terceiro pilar, que é bem japonêsinho, mais ou menos 5% do fundo fica em liquidez para aproveitar boas oportunidades. Porque, como eu falei e eu falo sempre, para esses caras que estão o dia inteiro vendo, obviamente, que eles encontram ótimas oportunidades. Mas, o Tanacão do outro lado, que não consegue ter muito tempo para olhar, hoje, você deixar o seu dinheiro em reserva, 100% CDI, está lindo e maravilhoso, não te custa nada e ainda te dá mais de 1% por mês. Lá no relatório, tem toda a disposição do percentual que tem IPCA e o outro percentual que tem CDI e outras coisas desse fundo imobiliário. Então, Tanacão, agora que vocês viram os fundos imobiliários, dá para ter um cheiro de quanto vocês podem receber de dividendos com esses caras aqui. Obviamente, não dá para saber se o dividendo vai ser eternamente o que está aqui agora. É só um cheiro, tá bom? E, obviamente, também que a cotação não dá para saber. Então, trouxe aqui os valores que estão acontecendo agora e o quanto eles pagaram nos últimos 12 meses de dividendos. Então, a gente tem, basicamente... Opa, você viu? Dividendos. Dividendos, 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 dividendos. Olha, gente, esses pessoal que está falando na internet não sabe de nada. Dividendos. Então, a gente tem, basicamente, se você comprar uma cota a cada um, o que dá, né? Então, o Tanacão, aí fala, Mano, Tanacão, não tenho dinheiro nenhum para começar a investir. Então, aqui nos fundos imobiliários, você consegue investir com muito pouco dinheiro. Então, você vai investir aqui 329. Esse é o valor unitário de cada um. Aqui vai estar o total, obviamente. Aqui são os dividendos pagos nos últimos 12 meses. Aqui está o total por fundo imobiliário. E aqui a gente tem o total dessa carteira de 3 fundos imobiliários. E aqui eu peguei só o quê? Dividir por 12. Então, se você pegar todo esse tagaracatigo aqui e dividir por 12, você receberia mais ou menos 2,70 por mês. Aí você vai falar, mas Japão é muito pouco. Mas aí o game está, como todos os investimentos, está nessa multiplicação aqui, Brasil. Você tem que começar a juntar mais dinheirinho, né? Para poder investir cada vez em mais cotas e ir recebendo todo mês uma quantia topzera que dê para você viver. Essa é a lindeza da renda passiva. Isso pode acontecer nos fundos imobiliários ou também em ações ou qualquer coisa que você queira, desde que você faça o fluxo certo. Então, gastando aqui o total desses fundos, você vai gastar aqui 3.290 e vai receber 324,54. Vai dar mais ou menos R$ 27,00 por mês. E isso varia também, tá bom? Tem mês vai pagar um pouquinho mais. Tem mês vai pagar um pouquinho menos. Porque os fundos imobiliários, eles têm por esse costume, pagar dividendos mensais. Agora, Tanaka, você fala assim, mas e aí, Tanaka? Quanto que eu vou conseguir receber uma bolada boa? Eu vou mostrar aqui para vocês já. Cenzinho. Vamos chegar até mil cotas de cada um. Vocês vão ter uma ideia melhor do que o japonês está falando para vocês. Então, aqui já, com R$ 32 mil, quase R$ 33,00, você consegue receber R$ 270,00. Já dá para pagar o CrossFit para você ficar correndo pelado pelo bairro e pagando muito caro. Confundiram um grupo de CrossFit eiros correndo na rua com um arrastão de assaltantes. O mal-entendido fez com que os clientes abandonassem as mesas e saíssem correndo junto com o grupo. As imagens que viralizaram nas redes sociais foram registradas por uma câmera de segurança na noite do último sábado. Mas aqui já dá para você ter uma noçãozinha, né? O que é legal de fundos ambuliares, todo mundo fala, e isso é óbvio, mas é legal sempre reforçar que com muito pouco, entre aspas, você já consegue ter essa renda mensal. Com R$ 32 mil, você não compra nem a calçada, nem o paralelipipo em qualquer lugar do universo. Terreno está caro de fato. E agora, com R$ 1.000, já fica um game, mil cotas, desculpa, aí você já tem que ter uma graninha a mais, que eu sinceramente acredito que você não consiga comprar. O lugar é muito topzera, você fala, meu Deus, sai da terra, vai investir R$ 300 conto, que vai me dar R$ 2.700 de aluguel. Aí você não consegue comprar com esse valor aqui. Agora, se você que tem mais dinheirinho, fala, mano, preciso fazer uma carteirinha aqui. Para vocês terem uma ideia, obviamente com R$ 300 conto é muito mais fácil você montar uma outra carteira. Inclusive, tem aqui embaixo também um link da carteira recomendada da Ikea Research todo mês, variados para vocês. Tem muito mais fundos anteriores, então é melhor para você diluir o risco. Mas com R$ 329 mil, que no caso são 1.000 unidades de cada uma, você vai receber R$ 2.700 aproximadamente. Então, como eu falei para vocês, você paga mensalmente, então vai variar de fundo, vai variar da época, se ele fez bom negócio, se não fez. Mas de fato você consegue receber uma boa grana com dividendos ao longo do tempo. E olha... Anacão, você já conhecia esses três fundos imobiliários? Me conta aqui o que você está fazendo aí? Você está comprando fundo imobiliário ou está fugindo de fundo imobiliário? Igual o velho Bars, falou que é o conto do vigário, os tais dos fundos imobiliários. E se você aí do outro lado prefere investir em casa ou fundo imobiliário também? Você acha que com casa, você conseguiria esse valor aqui, uma casa de R$ 300 contos? Você acha que você conseguiria R$ 2.700, mais ou menos, de aluguel? Vou deixar aqui do lado para vocês um vídeo também falando sobre a nova tributação que pode acontecer nos dividendos dos fundos imobiliários. E é bem provável que eles vão ser taxados. E no Frio, que está bem com vocês? No meu deles, minha barra, investindo com os dados, eu vou começar. E aí E aí Obrigado.